Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Ó, esse taserzinho, né, um minuto, mostra um pouco de como foi uma das finais aí, uma das finais recentes da Kings League lá na Europa, pra gente entender o que que pode ser, né, essa Copa do Mundo. Vamos dar uma olhadinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí, então, né, velho? Cara, forte, né? Aí, talvez, a gente vai começar a entender, né, a grandeza.